Olá, oitavoana, vamos continuar o nosso estudo do volume 3, da unidade 3, do livro didático, do terceiro volume, já no finalzinho dele. Então, nessa aula a gente encerra o terceiro volume, o livro do terceiro bemestre, e aí a gente, na próxima aula, a gente vai começar a correção do CA, do caderno de atividades, do livro de atividades. Então, fiquem atentos a essa troca. Próxima aula, a correção do CA. Então, a gente estava vendo lá os conflitos geopolíticos mais localizados, no contexto tanto de América quanto de África, agora a gente vê o contexto de África. Então, ele vai tratar justamente da questão da Nigéria e da atuação do Boko Haram. A Nigéria, então, tem uma situação bem complexa. É um país muito populoso, ali na África Central, de costa para o Oceano Atlântico, com acesso ao Oceano Atlântico, muito rico no quesito de riquezas naturais, de recursos, porém com a população miserável, com a péssima distribuição de renda. E aí o norte do país, que teve uma influência muito grande islâmica, é de maioria islâmica, enquanto o sul é de maioria cristã. E aí há um grande conflito religioso. Lembrando que a Nigéria é extremamente multiétnica, composta por 250 nações diferentes. E aí toda essa diversidade étnica, somada a essa questão religiosa, fomentou a atuação do grupo terrorista conhecido como Boko Haram, que é um grupo extremista islâmico que captura jovens para serem soldados, captura meninas também, para serem escravas. Ele até foi mostrado, esse grupo foi mostrado no início lá do filme do Pantera Negra, ele está enfrentando o Boko Haram e em 2014 houve uma locomoção global. Agora, em 2014, a ação do grupo atraiu a atenção mundial, enquanto mais de 100 meninas, estudantes foram sequestrados do vilarejo nordeste da Nigéria para serem escravizadas. E houve uma companhia global para desestabilizar, destruir o Boko Haram. E graças a forças globais atuando, ajudando o governo nigeriano, a atuação da ONU, o número, o Boko Haram como um todo foi bem enfraquecido, bem enfraquecido mesmo. O que a gente tem, os terroristas do grupo nigeriano, o Boko Haram reúne as garotas ali, forçando elas a se vestirem de acordo com o Islã e tratando elas como escravas. O símbolo aqui é o terrorista. O Boko Haram, nos últimos anos, foi sendo dissolvido graças à pressão internacional. A região do Itafú também é uma região muito complexa. Então, aqui a gente tem o mapa do Sudão, que já passou por uma grande tensão nas últimas décadas, pois houve uma guerra civil onde o país foi separado, né? Criando o Sudão do Sul, que é o país mais pobre e miserável do mundo desde a sua criação. E ainda assim a gente tem essa região do Itafú, que é uma região muito complexa e também que envolve interesses de influência de grupos terroristas. E o país, o Sudão, a capital, ali não consegue ter controle sobre a região do Itafú. Então, mesmo após a divisão em dois países, né? Depois da independência do Sudão do Sul, o Sudão permanece sendo um dos países mais violentos do planeta. A porção meridional, que se tornou independente, apresenta a maioria cristã e contraste à parte sepintional, maioria islâmica, né? Isso é um contraste da África, né? Toda porção do norte da África tem maioria islâmica. A região do Itafú envolve um conjunto de estados que situam o oeste do país, extremamente seca e recebeu pouca atenção do governo sudanês, né? Então, está aqui já na linha entre a região do Sahel e a região do deserto de Saara. A ausência do papel das autoridades oportunizou o surgimento de diversas milícias, que atacam alvos governamentais ao mesmo tempo em que se enfrentam entre si. As principais são o movimento de justiça e igualdade e o exército de libertação sudanesa. Além de provocar a morte de milhares de pessoas, o conflito do Itafú produziram grandes deslocamentos de refugiados, e sua maioria atravessando a fronteira em direção ao Chad, né? O país que está ao lado aqui. A ONU contabiliza a população de aproximadamente 3 milhões deslocados na região. Mais uma região complicada, já praticamente ali da África. E aqui ele cita outros conflitos, como a questão da primavera árabe, que a gente já tratou em outros momentos, em outras aulas, vai ver de novo no próximo ano, né? Que foi uma derrubada de vários governos ditatoriais árabes ali, que estavam no norte da África, na Líbia, na Tunísia, né? A própria derrubada de uma marca da África, um marco que se espalhou pelo Oriente Médio também. Além disso, os países africanos, especialmente conhecidas pelo mar Mediterrâneo, cada vez mais se configuram como alvos de grupos extremistas, né? A própria Tunísia ou o Egito também foram alvos de ataques terroristas. Então, vamos fechar a hora do estudo aqui e a gente encerra a unidade, o volume 3, né? O livro do terceiro trimestre. Então, o significado da primavera árabe. A gente estudou hoje em dia, viu, né? Aquele movimento de democratização dos países árabes, né? De vários levantes populares em vários países se voltando contra governos ditatoriais que estavam ali há décadas dominando a região. Então, a expressão primavera árabe foi utilizada para descrever um conjunto de movimentos de revolta ocorrendo em diversos países árabes em 2011, fazendo alusão ao fato de que nesses países está ocorrendo uma espécie de renascimento das relações políticas que, durante várias décadas, foram controladas apenas por um grupo político dominante. Sobre a crise econômica na Venezuela durante o regime de Nicolás Maduro e os fluxos migratórios que ela gerou, quais foram as principais consequências para o Brasil com o grande fluxo de venezuelanos vindo para cá, né? Principalmente a partir de 2019. Então, o aumento do número de imigrantes pobres em alguns locais do país, notadamente no estado de Uruguai, né? Então, muitas das pessoas que eram muito pobres na Venezuela, elas acabaram indo para Rorando, que é para onde elas podiam ir, né? Não tinham recurso para se deslocar muito longe. Aqui em Curitiba, quando a gente faz um levantamento do nosso contexto aqui de Curitiba, Paraná, é interessante, ao mesmo tempo, muito triste de observar que pessoas que vieram trabalhar aqui em empregos mais desvalorizados, né? Remunerados de forma bem ruim, são pessoas que lá na Venezuela não tinham formação universitária, pessoas muito bem conceituadas lá, profissionalmente falando, e que tiveram que, infelizmente, sujeitar um nível de vida mais baixo aqui, dada a situação de miséria que vive a Venezuela. 3. A Previsência, um breve resumo, ao menos de dois importantes conflitos de espaço de tensão geopolítica tratados ao longo do capítulo, na América e na África. Na América, a gente pode citar as FARC na Colômbia, a questão da Venezuela, Cuba, Haiti e Quebec lá no Canadá também, a tensão na fronteira entre os Estados Unidos e México, vocês podem escolher o qual vocês quiserem para citar. Na África, a questão do Apartheid, na África do Sul, a Primavera Árabe derrubando uma marca da África na Líbia, o Darfur ali no Sudão, a Nigéria lá com a atuação do Boko Haram, a Primavera Árabe como um todo, vocês podem também escolher qualquer um desses, beleza? E assim a gente será o livro didático, fiquem atentos até a próxima aula com a correção do CA. Até o Itavana! E assim a gente será o livro do CA.